Ele está, o teu nome a chamar Foi por ti que ele morreu naquela cruz Com braços abertos a te esperar Pare de sofrer Não precisa mais chorar Ele é a razão de viver O caminho, a solução Ele é a luz Sobre a morte triunfou Ele é o rei dos reis O Senhor Jesus Ele veio pra salvar Tua vida libertar É só abrir o teu coração E cantar essa canção E a ele se entregar Ele veio pra salvar Tua vida libertar É só abrir o teu coração E cantar essa canção E a ele se entregar Ele está, o teu nome a chamar Foi por ti que ele morreu naquela cruz Com braços abertos Com braços abertos a te esperar Pare de sofrer Não precisa mais chorar Ele é a razão de viver O caminho, a solução Ele é a luz Sobre a morte triunfou Ele é o rei dos reis O Senhor Jesus Ele é o rei dos reis Ele veio pra salvar Tua vida libertar Tua vida libertar É só abrir o teu coração É só abrir o teu coração E cantar essa canção E a ele se entregar Aleluia 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 Ah, aleluia, ah, ah, oh aleluia, ah, ah, ah Ah, aleluia, ah, 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 ah